...do Senequim e todos os nossos filiados do PSDB da Capital. Eu, Zé, trago aqui breves palavras, mas aqui, ouvidos que me antecederam, olha a grandeza do nosso PSDB e olha por onde se norteiam até o momento as nossas disputas. Um é neto do Mário Covas, o outro foi secretário do Mário Covas, teve a caneta deste governador honrado, que é um símbolo, é um brilho, é a luz que ainda ilumina o nosso PSDB. Tenho certeza que nós estamos vivendo um novo momento, mas vamos sair desse momento maior do que entramos, com essa disputa, essa sinergia. Veja isso, amanhã está todo mundo comentando a disputa da Capital. O partido precisava se energizar. O Zé Aníbal, pessoal, se há alguém para se discorrer sobre a sua biografia, é dele. Tanto na vida partidária, quanto na vida pública. Inúmeros mandatos como deputado federal, foi secretário. Hoje de manhã eu falava no meu programa de rádio, Zé, que a primeira fatete que chegou no ABC foi através de Mário Covas e de você, que foi a fatete da cidade de Malá. Já lembrava até hoje. Então, você discorre de uma vida pública honrada, que não é qualidade para nenhum homem público. É obrigação, mas essa obrigação você sempre carregou com ela. E mais do que isso, tem experiência suficiente para poder governar a nossa cidade de São Paulo. Que Deus ilumine os seus caminhos, que faça dessa disputa de maneira honrada e que o PSDB possa sair ainda maior do que começa. Parabéns a todos vocês. Aplausos 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 Aplausos